Nossa, Tana, de verdade. Gosto muito dos doces que você faz, muito, muito mesmo. É, mas... Mas... Com todo respeito, sou seu amigo. O último doce que você fez ficou muito açucarado, muito mesmo. E eu acabei ficando enjoado. Estranho, porque assim, muita gente elogia o doce que eu faço. Então, mas é sério mesmo. É, por mais que ele te elogie, né, sou seu amigo, não é pra ficar chateada comigo, entendeu? Mas mesmo você for fazer desse jeito, um açucarado demais, ele vai continuar comprando. Porque esses dois são muito gostosos, de verdade. Mas não tô conseguindo comer porque tá muito açucarado. Eu posso tentar pesquisar um pouco mais outras receitas pra deixar menos injetivo. Perfeito, então tá ótimo. Vi, preciso falar pra você. Claro, Su, o que foi? Então, amiga, por isso que eu te chamei aqui. Você sabe que eu sou sua cliente há anos, né? Eu amo todos os doces que você faz, é perfeito. Então, por isso eu vim aqui falar com você. Ultimamente, seus doces estão, assim, diferentes. Não tem aquele sabor do doce da Vitória. É que eu tô testando umas receitas diferentes pra poder ver se fica menos enjoativo. Deve ser por isso que você viu a diferença. Então, é isso. Tô sentindo eles sem doce nenhum. Eu posso tentar pesquisar mais em pouco outras receitas pra poder ficar melhor. Olha, então faça isso. Não é pra te desanimar, pelo amor de Deus. Você sabe que eu gosto de doce bem melado. Sabe que eu sou uma formiga, né? Tá, tudo bem, Su. Ai, que as coisas doces são maravilhosas. É. Tchau, Su. Vitória? Alô, Vitória? Oi, Diego. Você tá em casa? Tô sim. Por quê? Eu passei aí conversar com você. Eu não tô legal, não. Pode. Tu vai vir agora? Sim, daqui a pouquinho eu tô chegando aí, então. Tá, tô aqui te esperando. Tchau, beijo. Beijo. E aí, Vitória, como andam as coisas? As vendas estão boas? Eu tô sabendo que você tá próspera. Ai, assim, eu tô vendendo bem. Só que eu tô muito desanimada de continuar. Mas por quê? Muita gente dá uma opinião, sabe? Pra um tá um doces mais, pra outro tá pouco doce. E todo mundo fala uma coisa diferente. Eu não consigo fazer uma receita que agrade todo mundo. Olha só, posso te contar um segredinho? O quê? Nem Jesus agradou a todo mundo, filho. Você acha que você, Vitória, vai agradar? É claro que não, cara. Olha só. Quem é que mete a mão pra fazer as coisas que você faz? Ninguém. Ninguém faz esses doces maravilhosos aí que você faz, cara. Então pra que que tu vai na opinião das pessoas? É verdade, você tá certo. Olha só. Só tenta melhorar o que tem pra melhorar, que você vai ver como seus clientes vão tudo voltar. Pode ter certeza. Quando vai que você ficou sábio, Diego? É, e eu quero saber quando é que você aprendeu a ser engraçadinha assim. Hum, talhaço. Hum. É, gente. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Você acha que você vai conseguir agradar? É um vídeo muito curto, mas um vídeo pra você refletir. De repente você tá chateado porque as pessoas andam reclamando do teu trabalho. E tem outras pessoas que elogiam. Então pare de ficar olhando e direcionando diretamente pra aquelas pessoas que falam mal do seu trabalho. E olhe pra aquelas que falam bem, porque é difícil. Falar mal, todo mundo fala. Agora voltar e falar bem é difícil pra caraca, de verdade. Então olhe pra aquelas que dão um feedback positivo. Cristiano, como assim? Como que muita gente não fala bem? Vamos lá. É muito fácil você ligar pra uma operadora e reclamar de algum problema do que você avaliar o atendente que de repente te atendeu. Pensa nisso, tá bom? Tenho certeza que o atendente tem que te pedir. Você pode responder uma pesquisa pra mim. E muitas das vezes você desliga o telefone antes de responder. Mas se você tivesse que esperar ali 20 minutos pra poder fazer uma reclamação, você esperaria. Tá bom? Então você também não fica pra trás não. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. E eu te convido também a estar assinando o nosso aplicativo. Vamos continuar postando o vídeo aqui, tá bom gente? Nessa página aqui. Não podemos postar no Cristiano Alves. Porque estamos limitados a ela. Mas vamos estar compartilhando nela. Tá? Então segue essa página aqui. Porção dobrada agora. Vamos tentar postar vídeo todo dia. Nessa página. Na Vídeo Família. E quem puder baixar o aplicativo e quiser. Vai ver também no aplicativo. Então porção dobrada. Tá? O inimigo tá caindo por terra e tá furioso. Tá bom gente? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Vou deixar o link do aplicativo nos stories. Tá? Quem quiser baixar. Vai assistir vídeos novos lá também. Que Deus te abençoe. Tchau gente. Tchau gente.